E aí rapaziada, vamos começar mais um vídeo aqui pra vocês aí ó Vocês que viram o vídeo das raiôna, nós xepamos as raiôna Xepamos as raiôna, tem três pretas aqui, tem uma branca aqui E a gente trouxemos aqui pra frente da loja do porcão as raiôna Vamos fazer um relo de raião contra os pipão Bora que não vai erguer o peixão rapaziada E aí rapaziada, o raião vai voar agora né Junta com o relo dos pipão aí ó Olha o Gabriel aí, e aí Gabriel? Fica do lado dela aí Tá, friolinho, aí, olha aqui Cê é louco tio, da hora né Bora, bora no relo de raião de plástico aí ó Pode ir? Vai Jeffy, faça a zorra Vai pra cá ele falou Aí Vai Foi Vai, puxa Foi Nossa, olha lá Roberto, não quebrou não Olha lá Ah, frela Rapaziada, tá no alto, olha lá o tamanho Olha o Jeffy lá, vamos lá, vamos lá Olha a rapaziada, a raiôna branca no alto Muita força, Jeffy Olha isso daqui Olha aqui, mandada Muita força, Jeffy Vai quebrar? Apararam, Jeffy, apararam Nossa E aí, Gabriel? É louco ou não é? Hã? E aí, nego, beleza? E aí, Jeffy, forte? Fio 4, rapaz, ela é 4.4 Olha ali E aí, Jeffy? Se ela endireitar, Jeffy, você puxa alguém aí Todo mundo é relo, Jeffy Tá no alto aí, ó Olha o mochão vindo, Jeffy Olha o mochão preto de vindo, Jeffy É poucas as ideias, Pedrinho Tá canalinha, Pedrinho Jeffy, ó Essa linha aí, Jeffy Não corta largando igual você tava, hein Vai por mim Mas tava brincando com ela lá Então, mas com essa força Eles tem que tá se errando Vai por mim Igual no pipão, Jeffy Olha a raiôna, rapaziada Caraca, vamos aguardar o relo, rapaziada Vamos aguardar alguém jogar na linha Aí, rapaziada, o verdão Olha aí, Jeffy, o verdão Jeffy, ela é acerradinha, Jeffy Olha aí Aí! Helo! 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 Ihuuu! Marreco! Aí ele já deu bom, rapaziada Olha lá E o Jeffy, ó Bora! Vem o próximo! Olha o Pedrinho vindo, Jeffy Ele vai virar embaixo, hein, Jeffy Jeffy, não deixa a linha fora Boba, não Porque ele tá vindo de murcha, Jeffy Aí, Jeffy, ele virou, Jeffy Ele tá puxando, Jeffy Nossa, na mão Na mão, Pedro Aí, ele endireitou, Jeffy Entrando, é o Pedro É, pode entrar, Pedrinho Mas não vira na mão, não, pô Vai lá perdoar a raia Olha o vermelho, Pedrinho Olha o vermelho Olha o vermelho Aí, Jeffy, ele vai vir Jeffy, já derrubou um de raião, rapaziada Vai, Pedrinho Seu medroso Nossa, ele virou no plástico Eu acho que ele é menos feito Jeffy, ó Só, só deixa o peso derrubar, Jeffy Nossa, olha o pipão que erguei ali atrás, Jeffy Olha ele vindo aí, Jeffy, ó Ele vai passar de lá pra cá, Jeffy Não descarrega assim não, Jeffy Descarrega assim não, Jeffy Meu filho Ah, meu nego Jeffy tomou, rapaziada Falei tanto pra ele não soltar a linha Essa linha não dá Se soltar, ela toma Ô, nego Nego, olha pro pai Ela é mais fácil ter puxado, meu nego Largou, perdeu, fi Essa linha é isso Largou, perdeu Partiu botar outro Aí, agora vai a segunda raiona Vai, Jeffy Calma aí Vai No fio 4.4 Foi Mais uma Foi isso, mano Olha lá, mais uma, rapaziada Bora pro relo Partiu E aí, Jeffy Segunda raiona Bora Agora ele não vai largar mais não Aprendeu que não dá Ela é pesada Quando ela cai A linha fica muito fraca Olha aí, rapaziada Jeffy Jeffy vai passar No porcão ali de raiona Vira ela mais, Jeffy Vira ela mais Vira ela mais, Jeffy Olha o do porcão Aquele pequenininho lá atrás Olha lá Olha aí Errou, Jeffy Errou Tem que mandar mais linha, Jeffy Olha o porcão O porcão tá ali embaixo, rapaziada Olha lá Junto com o Roberto Com a rapaziada Tudo, ó Olha o Jeffy Olha lá Puxa, Jeffy Errou, Jeffy Errou Mais pra baixo, Jeffy Raiona de 1,60m Versa a gerequinha do porcão Você vai ter que puxar Lá pra cá, Jeffy Manda a linha, nego Vem pra frente Ei, Jeffy Tá perdido hoje Vai, Jeffy Ataca ele, Jeffy Ataca ele, Jeffy Vira ela Vira ela, Jeffy Pipou do porcão lá embaixo, rapaziada Vai, Jeffy Poucas as ideias Aí, vai Não, não sai correndo Puxando, Jeffy Só segura que ela vira Vai, Jeffy Agora Aí, Jeffy Aí, continua, Jeffy Virou Não, Jeffy Mais um pouco Mais um pouco, Jeffy Mais um pouco Não deixa perder a força não, Jeffy Aí, Jeffy Manda a linha, deixa a madala aí Porcão Aí, Jeffy Não, não dá nada, Jeffy Esticou a linha, Jeffy Vira, vira ela, Jeffy Estica a linha, Jeffy Estica a linha, Jeffy Estica Deixa ela virar, deixa ela virar, Jeffy Só se descarrega Descarrega a linha esticada, Jeffy Descarrega a linha esticada, Jeffy Descarrega a linha esticada Não, assim não Descarrega a linha esticada O que que eu fiz? Assim não, né Descarrega a linha esticada Você soltou demais, fi Então tá bom Tá certo Bora, bora Partiu próximo, Jeffy O raião tá tomando rela Raião tá tomando rela hoje Nossa, rapaziada Essa raia vai boiar, hein Essa vai embora Calada e no mato Olha ela boiando, rapaziada Se liga, ela pega altura Vai embora essa raia Só cai amanhã Olha o pivão jogando no porcão, Jeffy Ele desistiu Olha o raião não boiando É isso, rapaziada Vai colocar outro Jeffy, fala aí Eu sei Eu falando assim Parece que é fácil Mas eu sei que não é, né Não é verdade? Mano, é uma raia de 1,60m, velho Contra a pipa de 60, 55 Pipa rápida Que eles passam puxando Hã? Vamos lá, Jeffy Vamos pegar outra Vamos por outra Aí, rapaziada Bora pra última raia gigante Que a gente tem, ó É a flechona, ó Olha o tamanho da barriga desse aqui Olha aí É a flechona Essa aqui, ó Fita com bambu aqui, ó Bambuzinho de vara de pescar, ó E aqui é madeirinha Pode ser que quebre, rapaziada Não sei Mas, olha lá O Jeffy já tá lá em cima Essa é a última, hein Depois dessa acabou, hein Bora Vai, Jeffy Aí, foi Aê, Jeffy Vamos lá Terceiro e último, hein, rapaziada Olha esse pipão Nossa Terceiro e último raio, mano Jeffy Agora o porcão virou alvo Olha o verdinho dele, ó Ah, não Eu trabalhei assim, senhor Ah, então Vai ter que jogar no porcão mesmo, Jeffy Hã? Afunda ela ali E é poucas as ideias, Jeffy Bora Vai, rapaziada O Jeffy vai pra bagaceira com a raiona Vai na bagaceira, Jeffy O que pegar, pegou É poucas as ideias, Jeffy Vai, pegar na rabiola O que for Olha lá, Jeffy O peixão vai jogar Aí, Jeffy O peixão O peixão Manda a linha, Jeffy A gente não vai entrar em você, não Tá com medo Já tá vindo por baixo Ó, pra puxar por baixo Vai Deixa esticado, Jeffy Ó, não amolece, não Ela é pesada, rapaziada Se a linha amolecer Aí vira um É, como que eu posso falar Vira tipo um triângulo Assim, a outra linha passa fácil Olha lá, jogando de peixinho A 50 por 50 virou brinquedo É, virou brinquedo, hein, Jeffy Olha lá, 50 por 50 Aquela ali, rapaziada Ó, do lado Do seu lado esquerdo E aí, Pedrinha Se pipa é de enfeite Ah, o pipão azul, ó Aí, Jeffy Ele vai vir Aí, Jeffy Ele tá virando Ah, ele correu Jeffy Cuidado pra ele não virar aqui na mão Pipa azul é de enfeite A Iona versus Rain Jeffy, ó O pipo azul virou, Jeffy, ó O muxo, ó Aí ele segurou E ficou com medo, Jeffy Os moleque querem chocadeira demais, véi Eles querem virar no estirante, né, Jeffy Você é louco, cara Jeffy, ó Jeffy, ó Deixa ela descer e vai no porcão, Jeffy Esses caras Aí, Jeffy Ó, azulzinho, Jeffy Aí, Jeffy Ah, vai ficar assim, acerrado assim Será que você não? Ah, sei não, hein Só não pode deixar a linha frouxa Olha lá, Jeffy Ele vai querer vir puxando Aí, Jeffy Agora é a hora Faz pegar o tudo, Jeffy Puxa, puxa Pode jogar fora Aí Tá na linha, Jeffy Tá na linha nada? Tá na linha, Jeffy Ele vai erguer você aqui Ó, a linha dele aqui, Jeffy A linha dele aqui Puxa, 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 puxa Puxa, puxa na raia também Puxa Puxa, puxa, puxa Ah, pegou na linha, Jeffy Ô, nega Puxa, puxa, puxa Puxa Mais uma, rapaziada Foi embora Olha que bonita ela boiando Ele largou Foi embora Olha aí, ó Olha lá o tanto de cara na xeipa Rapaziada, se liga Olha o tanto de cara na xeipa Quero ver quem vai pegar Quero ver quem vai pegar Olha o tanto de cara na xeipa Quero ver quem vai pegar Olha lá, ela caindo, rapaziada Olha lá Pegaram Já pegaram daqui de baixo Quem pegou? Não sei Wesley? Nossa, pegaram Olha aí, pegaram pela linha Nossa, que da hora Quem pegou? Quem pegou? O Braio Braio Quem pegou? Gustavinho Ele vai querer levar embora Nossa, que da hora É isso, rapaziada Ela de raião Rapaziada, acabou Acabou Foi a última raiona Espero que vocês tenham gostado Da nossa raias Finalizamos Se tiver outras raias agora no canal Com certeza vai ter Mas vai ser diferente Beleza? Se você gostou, deixa seu like Se inscreve no canal Isso aqui é mais Pra ter entretenimento Pra vocês Porque pra tirar a relac Essas raias gigantes aí É muito difícil É muito difícil Beleza? Tem que estar com a linha esticada Se a linha amoleceu Ela tipo Ela cria um negócio assim E aí o cara passa Já era Entendeu? Beleza? Um abraço Até a próxima Falou, rapaziada Muito obrigado